Antes de começar a resenha, três recados. Um, o canal de corte do sexto round foi devidamente abastecido hoje pelo Leandro Batistaca. Então se você perdeu a última edição do podcast, o filé mignon tá lá, cortadinho, enxuto. Vou deixar o link no final dessa resenha e no comentário fixado. Dois, essa quinta-feira teremos o Karatê Combate ao vivo às 21h aqui no sexto round. Eu, Lucas Carrano e Vitor Miranda transmitiremos, esteja aqui com a gente. E três, a live dos membros desse mês de maio, que seria na quinta-feira, vai ser na sexta-feira, 7h da noite, por causa do Karatê Combate. Beleza? Recado dado, vamos pra resenha. Paulo Borrachinha vs. Sean Strickland é um duelo raro, onde o vencedor vai direto pro paraíso e o perdedor terá que nadar pelado no Lago de Fogo. Em outras palavras, quem perde cai em desgraça. Quem ganha, ganha grande. Isso definitivamente não é comum no UFC. Mas pensa comigo, o último atleta ranqueado que o Borrachinha bateu foi o Yoel Romero em 2019. O último nocaute dele, que no MMA é striker, vai completar seis anos daqui a pouco, dia 7 de julho. Se perder pro Strickland, o brasileiro alcança quatro derrotas em cinco lutas, com a vitória solitária sendo sobre o já aposentado Luke Kockout. Entre parênteses, em luta muito mais apertada do que a maioria imaginava. Borrachinha, então, precisa desesperadamente dessa vitória pra não despencar no ranking, cair em ostracismo e, principalmente, continuar acreditando em si próprio. Porque nesse esporte não tem jeito. O carisma, o senso de humor, o conteúdo só rende quando o lado esportivo acompanha. É jogo de soma zero. Sem vitória, uma hora o público para de prestar atenção. Exemplo, Nate Diaz vs. Jorge Magidal. Caras cheios de carisma que tiveram que adiar a luta de boxe por causa de baixa procura. Vocês sabem, o esporte é cruel e o grosso do público quer ver atleta de elite no auge. Os melhores contra os melhores. E com derrotas pra quatro dos cinco top cinco, não tem nem como o UFC continuar dando essas oportunidades açucaradas. Borrachinha passaria necessariamente a olhar pra trás, começar a virar a escada do Zikran Alisqueróvis da vida. O lance é que cumprir tabela, apenas participar, é absolutamente desesperador pra quem já esteve perto do título. É popular, sonhou e ainda sonha alto. Agora, se bater o último campeão, o número um do ranking, Borrachinha pode conseguir o title shot apenas aguardando e engajando na internet. Como? Espera sentado o vencedor de Drikus Duplessis vs. Israel Adesanya e enfrentar o vencedor de Robert Whittaker vs. Hansa Kimaheve. Vai nesses eventos, causa alvoroço, cria rivalidades e pronto. Talvez tenha que esperar bastante, é verdade. Mas isso, pelo visto, nunca foi muito problema pra ele. Na pior das hipóteses, o UFC vai forçar a barra pra ele pegar o vencedor de Jared Cannonier vs. Nasurdini Mavov ou o Brandon Allen da vida. Ainda assim, é caminho facilitado. No caso do Strickland, a vitória também faz maravilhas. Número um, ele mantém a pole position no ranking dos médios, sendo que recebeu um aumento pra atuar no 302. Dois, bate adversário popular na luta co-principal de um pay-per-view grande, com o número um peso por peso atuando. Três, ele tem história com quase todos envolvidos nesse GP dos médios. Já bateu Adesanya, tem aquela luta pra lá de controvérsia com o Dricos Duplessis no UFC 297, e os treinos no passado com o Hansa. No caso dele, talvez até interrompa o GP. Exemplo, se o Whittaker vence o Hansa e Adesanya volta a ser campeão, o nigeriano certamente vai querer se vingar do Strickland. Agora, se perde pro Borrachinha, o sétimo do ranking, Strickland despenca, sai do top 5, porque o quarto é o Jared Cannonier, que já o venceu. Seria uma tremenda ducha de água fria pra alguém que tava com o cinturão até o início do ano. Detalhe, quando teve a revanche imediata com duplessis negadas, Strickland falou em parar. Cravou. Eu não vou subir a escada tudo de novo. Ele não é o sujeito mais estável, emocionalmente falando, e outra rodada ruim, outro resultado controverso, sei lá, pode deixá-lo desgostoso de vez. E o que tudo isso significa? O que significa entrar lá sabendo que a derrota será desastrosa? Pressão, ansiedade, estresse, imunidade baixa, os caras não são robôs. Essa realidade será refletida dentro do octógono. E nessas circunstâncias que erros são cometidos, lutas saem do script. Coutinho disse no podcast que acha que a essa altura do campeonato, Borrachinha já se importa menos com o resultado e mais com o conteúdo gerado. Eu discordo, acho que ninguém treina como ele treina, é tão obsessivo sem a clara aspiração de ser o melhor. Só que eu tava dando uma olhada lá na Stake.com e confesso que fiquei surpreso com a Exode. Borrachinha Zebra na proporção de quase 3 pra 1. Nesse instante tá pagando R$2,95 pra cada um apostado em caso de vitória e Strickland apenas R$1,45. Aliás, se for apostar no UFC 302, não esquece de se registrar lá na Stake.com com código promocional sexto round e tudo junto, porque teremos três promoções, pra luta do malhadinho e as duas principais. Explico direitinho na resenha de amanhã. Os apostadores estão considerando que vai dar lógica. Strickland e sua equipe exigiram 5 rounds por um motivo claro. Ele vai apertar o passo, propor ritmo intenso desde o início, pra criar um concurso de fôlego que complique o adversário mais pesado, com mais massa muscular. A estratégia pro americano é uma só. Pressionar, estar próximo na distância do boxe, pra trocar a mão, matar os chutes e fazer Borrachinha trabalhar sem parar. Só que vai ser muito difícil acuar o brasileiro nos primeiros 5, 10 minutos. Nunca viu o Borrachinha andando pra trás nesse começo, nem contra o muito mais poderoso Yoel Romero. Então vai ser uma questão de postura, estratégia. Será que ele vai mudar, aceitar andar pra trás, evadir pros lados pra conservar energia, não faltar do meio pro fim? Ou vai ligar o f*** e se encontrar o Strickland no centro do octógono e lançar tudo que tem desde o início? Nesse caso, aumenta tanto a chance do brasileiro nocautear no começo, como Poitain e Eliseu Capoeira fizeram, ambos no primeiro round, quanto as chances dele cansar do meio pro fim, o que é problemático. Não existe perfeição. Com aquela carcaça, 25 minutos de explosão é impossível. E a ofensividade do Strickland não vai permitir que Borrachinha descanse. Escolha os momentos de atirar. É uma escolha, um trade-off. Eu entendo o favoritismo do Strickland. O jab dele é muito bom, a defesa e o queixo também, e os 5 rounds são quase todos do mesmo nível. Mas não se surpreendam se o Borrachinha achar algo no caos inicial, que decida ou avarie o rival. Se o Strickland engole aquele chute que o Itaker engoliu, não acho que sobrevive ou volta novo como o Itaker voltou. O ponto é que, pelo menos pra mim, a luta é muito mais parelha do que as odds sugerem. E o fato dela ser tão tensa pra ambos ainda pode gerar erros imprevisíveis. Não acho que iremos pra decisão. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Qual é a sua leitura de Paulo Costa vs Sean Strickland? Concordam com o favoritismo do americano? Acham que o brasileiro pode tirar alguma coisa da cartola ou vai acabar sufocado, né? Vai ser afogado no fundo do mar pelo volume do jogo do americano? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, que ajuda bastante a gente seguir aqui no YouTube. Pro canal de corte, você clica nesse link aqui de baixo ou no comentário fixado. E clica aqui em cima pra resenha de ontem, que é sobre Conor McGregor virado no giraia há um mês da sua luta de retorno. A imprensa americana já aquecendo o McGregor vs Tony Ferguson. Que triste fim. Explico tudo aqui. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã. Legal. 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 O que é o que é o que é?